Olá fiel, veja só o que o Péricles Chamusca, treinador do Altavon, enfrentou o Igor Coronado algumas vezes na Arábia Saudita e deu essa declaração sobre o reforço do Corinthians. Confira só. Coronado fez grandes competições aqui na Arábia, inclusive foi um dos jogadores mais importantes, junto com o Romarinho, na última conquista do Itihad, do título nacional, e sem dúvida é um jogador que teve uma passagem muito boa aqui na Arábia Saudita. Realmente foi uma grande contratação para o Corinthians, é um jogador, é um meia de criação e com chegada na área, é um jogador muito inteligente e com uma qualidade técnica acima da média. Comparando hoje o nível das competições, é muito parecido o nível, esse ano o investimento foi muito grande na Liga da Arábia Saudita, e bom, o nível dos jogos, o nível técnico dos jogadores estrangeiros que chegaram, se juntando aos jogadores locais que também evoluíram. Então hoje a competição é muito forte e com certeza no nível bem parecido com o futebol brasileiro. Então acho que nesse aspecto ele não vai ter nenhuma dificuldade pelo nível da competição que ele já vinha enfrentando aqui. A maior dificuldade de jogar contra ele, mesmo colocando uma marcação especial, como ele é um jogador muito inteligente, ele sempre consegue criar os espaços, e ele é muito perigoso, principalmente no último terço de frente para a linha defensiva. É um jogador que tem uma qualidade muito boa de passe. E aí fiel, o que você achou desta declaração? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se em nosso canal.